Ué, mas ele tá muito liso, rapaziada, aí. E nem tem como ver o FPS também. Ou eu não sei. Aí, como é que tá, rapaziada? Eu creio que tá em uns 60 FPS, rapaziada. 50, 60. E aí, rapaziada, beleza? Nesse vídeo eu trago pra vocês um novo emulador para PC fraco. E o nome dele é Vanya. E acredito que vocês ainda não viram. É um emulador coreano. E se vocês viram, não viram ele rodando em um PC fraco de verdade. Então hoje vocês vão ver. Então, como ele é um emulador coreano, vocês não vão dar pra ler algumas coisas na hora da instalação. Dito isso, aconselho vocês não pular o vídeo, beleza? Pra gente tá fazendo aqui o passo a passo, sem erros. Pronto, rapaziada. Já tá aqui o VAN. Só vocês pegarem aí e dar dois cliques aí em cima dele. E aqui, vocês clicam no que é pra poder tá instalando agora, né? E vamos tá esperando. Emulador coreano aí, muito bom. E a instalação é duas etapas. Emulador novo aí, asiático, né? Vai aparecer essa janelinha aí pra vocês. Vocês clicam em permitir acesso. Pronto, rapaziada. Terminou a instalação aí. Agora vamos tá vindo aqui em configurações. E vamos tá mudando aí essa linguagem dele. Vocês rolam aqui pra baixo. Nesse sinalzinho aqui de planeta, vocês clicam. E na primeira opção, vocês clicam também. E coloca English, rapaziada. Não tem português. Só voltar agora. E agora vamos em apps. Vamos tá desativando aí alguns aplicativos e aí desinstalando. Aqui, a primeira vocês podem tá desinstalando. Ok. E WeChat, vocês podem também tá desinstalando. Ok. Agora vamos tá parando aqui alguns aplicativos. Que não é necessário, né? Tá rodando. Que é câmera. Disable. Force Stop. Celular também. Celular e contatos, beleza, rapaziada? Force Stop. Não, isso aqui não. Isso aqui não precisa, não. Contatos. Disable. E Force Stop também. Vamos ver aí se tem mais alguma coisa pra poder tá desativando. Não precisa tá desativando mais nada. Aqui. Essa é a Google Play de lá, de fora, né? O asiático. Essa 1.0. Vou tá desativando também. Não vai ser necessário. Fica aqui, ok. E posso tá saindo já, rapaziada. E agora, vocês vão tá vindo aqui, ó. About Tablet. Agora vocês vão tá vindo aqui nessa última opção aqui. Vocês clicam. E lá embaixo, ó. Ambrose X86. Vocês clicam aí, ó. Até ativar a opção desenvolvedor, né? E aí vocês clicam. Aqui, rapaziada, ó. Vocês vão tá entrando lá, ó. Aqui vocês não mexem nada. Deixa em 1 mesmo. Vocês rolam pra baixo agora. Forçar GPU Render. Vocês clicam. Aqui vocês não explicam nada. Aqui também, ó. Forçar 4X. Vocês marcam. Desable HW Overlay também. Vocês marcam. Beleza. Só isso. Vocês podem tá saindo. Tá saindo aí. Agora vocês clicam aqui em APK. Pra poder tá instalando aí o Free Fire Global. Vocês clicam aqui. E abrir. Ele já tá instalando. Quanto ele vai instalando. Já foi instalado já, rapaziada. Bem rápido. Daqui a pouco ele vai aparecer o atalho dele aqui. Então, vamos tá vindo aqui agora em configurações. Aqui vocês não mexem nada. Aqui na segunda opção. Tem como vocês colocar aqui, ó. 960 por 540. Ou vocês marcam aqui. E colocam aí 800 por 600. Tá colocando 800 por 600. 1040 dpi. Pra vocês tá salvando. É nessa daqui. Segunda opção, ó. Pode ver aqui que ela fica azul. E aqui, ó. CPU e memória RAM. Vocês tiram aí. Vocês podem tá colocando aí a metade que vocês têm. Eu vou tá colocando aqui em 2048. E aqui eu vou tá deixando em dois duplos mesmo. E vou tá salvando. E esse azul aqui é pra poder tá reiniciando agora. Pronto. Reiniciou aí. Agora vocês vão tá vendo aqui em configurações novamente. Agora na terceira opção agora. Aqui também não mexe nada. Só isso, rapaziada. Poucas opções pra você estar mexendo, né? Dá um X aqui. Agora vamos tá abrindo aí o Free Fire. Mas antes, vocês vão tá entrando aqui no Browser. E vão tá logando o capa do Facebook. E lembrando que esse emulador aqui só tem conta do VK e conta do Facebook. Tá vindo aqui. E Facebook. Vamos tá entrando aí, ó. Nesse segundo site. Que é o site do Facebook. E vou tá logando agora aqui. Pronto. Logado, rapaziada. Vocês podem tá fechando aí. Tá fechando. E agora sim, vamos tá entrando aí no Free Fire. E vamos ver o desempenho dele. Pronto. Abriu aí. Vocês clicam em OK. E vamos tá logando aqui a conta do Facebook. Vamos continuar. Tá aí já iniciando. Clicando aqui em OK. Fechar aqui. Agora vamos ver aqui, ó. Configurações. E vamos tá configurando aí o mapeamento dele. Porque o mapeamento dele é um pouco diferente, né, rapaziada? Mas antes, vou tá vindo aqui em Display, Smooth e Auto FPS. Tá clicando aqui agora em OK. Posso tá vindo agora em Controles. Muito personalizado. E aqui, ó. Isso aqui é o mapeamento dele. Vocês clicam. E agora sim, vamos tá configurando o mapeamento dele. Vocês não cliquem em nada ainda, rapaziada. Vocês só cliquem e dão um clique, ó. Ou vocês dão um clique. Ou vocês pegam esse aqui. E arrastam. Beleza? Esse aqui eu vou tá colocando um. Esse aqui... Não, não. Minto. Tá colocando um R, né? Pra recarregar. Esse aqui um. Dois. Dois. Esse aqui. Três. Aqui embaixo não tá nada não. Só pra gente testar, né? Vocês sabem, né? Só clicar aqui e colocar a tecla que você vai usar aí. Pronto. Botei aqui algumas teclas aqui. Essenciais pra poder tá rodando, né? Então vou tá vindo aqui agora nessa segunda aqui, ó. Só pegar. Arrastar. E jogar aqui em cima. Tá dando uma diminuída nele, né? Tá aqui dando uma diminuída mais aqui. Agora vamos para o controlador dele, que é essa mira aqui. Vocês deixam aqui do lado, beleza? Isso aqui é o que dá muito bug. Então vocês deixam aqui, ó. Aí vocês vão acertando de acordo com os bugs, né? Aí vocês vão acertando colocando mais pro meio, mais pro canto. Acho que quanto mais pro meio, mais bug ele vai dar, rapaziada. Agora a parte de tiro é essa daqui, ó. Vocês clicam nela e arrastam. Colocam em cima dele. Não tem como diminuir mais que isso. Sensibilidade é essa aqui, ó. Tá fechando aqui, botei errado. Sensibilidade é essa aqui. Quanto menor, mais leve ela vai ficar. Então vou tá deixando aqui em dois. Aqui, hein? Vou tá deixando o control. Não sei, só pra salvar aí a tecla aí. Mas vamos ver aí. Outra coisa. Sensibilidade dele não é muito boa, mas dá pra dar uma brincada, rapaziada. Vou tá mostrando pra vocês aqui. E pra vocês tá salvando, rapaziada. Se liga que é aqui, ó. Vocês clicarem aqui, aqui, vai apagar tudo. Então vou tá clicando aqui na primeira opção, depois do X. Pronto, salvou. Vamos ver aqui se salvou mesmo. Pronto, salvou, rapaziada. Tá vendo aí? Salvou. Então tá clicando aqui no X. Posso tá saindo. Isso aí. Agora eu vou tá testando aí o desempenho dele numa clássica. Tá vindo aqui. Não sei como é que tá o... Não sei como é que tá. Se tá bugando, se tá... Não sei como é que ele tá, não, rapaziada. Vamos ver aí. Tá aumentando mais aqui. E, rapaziada. A seta. A seta pra... Você tá... Olha, a seta é o botão direito do mouse, beleza, rapaziada? Olha, o queimão tá correndo. Tem alguma coisa errada, então não deixa tá saindo aqui. Vamos ver se ele vai correr agora. Olha, o queimão tá correndo. Tá caindo aqui num lugar bem afastado, rapaziada. Porque... A gente vai tá testando aqui a sensibilidade dele. Então, quando morrer logo aqui, tá num lugar bem afastado. Já caiu todo mundo já. Creio eu, né? Vou cair aqui agora. Um hangar. Olha, a sensibilidade tá muito... Sensibilidade é assim mesmo, rapaziada. A sensibilidade dele. É costume também. Não vai... Dificilmente vai pegar a capa. Opa, não tá correndo. Vai, botei espaço pra correr. Ah, agora sim. Aí, no lado tá bom, rapaziada. O negócio mesmo é... É a sensibilidade. Sensibilidade é que pega. Pô, mas ele tá muito liso, rapaziada. E nem tem como ver o FPS também. Ou eu não sei. Aí, como é que tá, rapaziada? Pô, creio eu que tá em uns 60 FPS, rapaziada. 50, 60. Por aí. Aí. Parece até o Smart Gaga. Parece até o Smart Gaga. Se os caras conseguirem acertar isso. Vai ser, acho que o melhor emulador pra PC fraco. Melhor ainda que o Smart Gaga, rapaziada. Porque... O Smart Gaga não tem tantas funções assim, né? Igual esse aqui tem. Mas é isso, rapaziada. Vamos ver se é só... Encontrar alguém aqui. Perdido aqui pra poder... Testar os tiros, né? É muito liso, rapaziada. Caraca. Muito liso mesmo. Pô, aqui não tem como ver o FPS, mano. Se tivesse como ver, mano. Não tem ninguém aqui desse lado, não, né? Caraca. Aqui já morreu alguém aqui. Ah, já meteram o pé, já. Vou atrás dele, filho. Não, que eu não vou, não. Já tá fechando o circo aqui, já, filho. Pra cá, aqui deve ter alguém. Com certeza. Ei, caraca. Ih, caramba. Ih, pegou, pegou o capo, hein? Ih, aparece. Ih, não consegui matar o cara ainda. Ainda consegui matar ainda. Não consegui matar o cara. O emulador aqui bugando pra caralho. Caraca, meu irmão. Os caras estão... Acabou com a gameplay, filho. Mas é isso, rapaziada. Só queria mostrar aí como é que é esse emulador novo aí. Que chegou aí pra gente. Então, já sabe. Se inscreve no canal aí. Pra você estar acompanhando aí os novos emuladores que eu vou estar trazendo. Agora, deixa nos comentários, rapaziada. Como ficou o desempenho desse emulador no PC de vocês. E também, sempre é bom vocês não esquecerem de deixar o like. Agora, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!